Oi, gente. O bolsonarista Luciano Zucco tentou lacrar pra cima de Manuel Palacios, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ou seja, um bolsonarista tentando humilhar um especialista em educação. Ele já não começou bem. Já começou mal tentando falar de educação, que é um tema que bolsonaristas, em geral, não entendem praticamente nada. Mas depois, a pessoa que ele tentou ir pra cima, tentou humilhar, não era a pessoa adequada. E aí, ele levou uma invertida brutal. E no final desse vídeo, eu ainda vou comentar, assistam até o final, por que os bolsonaristas estão nessa onda tão alucinada com relação ao Enem. Por que eles estão pegando a prova do Enem pra Cristo, e estão querendo fazer toda essa mídia em cima do Enem. Eu vou analisar isso mais pro final do vídeo. Mas vamos ver a fala dele e a resposta do Manuel Palacios. Vamos ver. Historicamente, a prova do Enem tem servido de palanque para a esquerda vender suas narrativas na forma de interpretação dirigida de texto. O governo transformou o Enem numa prova doutrinária. Racismo, feminismo, ditadura militar, violência de gênero... E aí eu paro um pouquinho pra ler o item... Peraí, fulano. Quer dizer que a prova do Enem não pode mais falar desses temas? Temas históricos, como racismo, feminismo, ditadura militar, não podem ser mais abordados? Olha, como professor de história, eu me sinto pessoalmente atacado. Porque o que a gente vai fazer? Vai ignorar que teve escravidão? Vai ignorar que teve a luta das sufragetes pelo voto feminino? Vamos ignorar que teve ditadura militar no Brasil? O Luciano Zucco, já entendi. Não é mais o negacionismo histórico. Aí, vai além. É o apagamento da história. É tipo, daletar. Ele viu no computador e quer botar o apertar o dalet. É a única explicação. Mas enfim, vamos ver. 36. A neola zandesa Laurel. Mulher transgênero. Que sofre uma pressão de tentar se encaixar no mundo. Tornou-se um fardo muito grande pra suportar. E aí falo das participações das mulheres. Do nível de testosterona, se ele está abaixo de 10 nanomols por litro. Olha o absurdo. Olha o absurdo desta questão. Vamos continuar. Conflitos na Palestina. Ataques ao agronegócio. Vou parar também um pouquinho. Item 89. Já foi dito aqui. A lógica do agronegócio. Fatores negativos do agronegócio. Pragatização dos seres humanos. Superexploração. Violência contra a pessoa. Tá de sacanagem. Professores são convidados publicamente a participar do processo de elaboração dos instrumentos de avaliação. E são convidados a trazer para a elaboração das provas. A experiência docente. O trabalho com o currículo da educação básica. O trabalho que é executado com base nos materiais didáticos, no livro didático. E com base nos currículos estaduais, além da base nacional comum curricular. Não há qualquer outra possibilidade para a elaboração de instrumentos de avaliação que não seja se baseando na experiência docente, na profissão docente, no trabalho desenvolvido por professores. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os professores que participam desse processo, eles exercem essa atividade durante algum tempo. Nós estamos falando de professores que foram selecionados em 2020 e que estão exercendo essas atividades até hoje. Se há algum tipo de seleção enviesada, ela vem sendo enviesada há muito tempo, porque na verdade... Os professores selecionados que fizeram essa prova daí foram selecionados em 2020, época de governo Bolsonaro. Bolsonaro, ele querendo pegar a prova do Ani para atacar o governo Lula, esses professores foram selecionados lá atrás, na época do governo Bolsonaro, figura. Não serve como ataque ao governo Lula, não. Não serve. Não serve como ataque. Agora, o que ele quer mesmo é que a gente deixe de estudar, vamos tirar do currículo, escravidão, fazer de conta que o Brasil não teve, e não só escravidão, os problemas posteriores à escravidão, vamos fazer de conta que não teve, para o Luciano Zucco é melhor, vamos fazer de conta que o Brasil também não teve problema com machismo, que não foi necessária a luta feminista. Essa vai ser a narrativa do Luciano Zucco. E para completar, que vão querer deletar a ditadura militar. Olha que coisa, que figura patética, ridícula. Não, patética não, porque os patos não merecem a comparação com o Luciano Zucco. Aliás, eu reafirmo aqui um pedido de desculpa aos patos, são animais que não merecem essa comparação. Peço desculpas. Enfim. Mas vamos ver aqui o Manuel Palacios destruindo a argumentação dele em mil pedaços. Não há nada além da seleção pública de profissionais da educação por meio de critérios objetivos de currículo. Um outro ponto, seleção de textos. Todo item de multiplica escolha tem um suporte, esse suporte é um texto. A seleção de textos no INEP é feita com critérios objetivos. Os autores citados são autores que publicaram esses textos em revistas bem avaliadas na CAPES. As revistas científicas brasileiras, elas são classificadas por critérios que vão de A1, A2, B1, B2. Ouviu essa, Luciano Zucco? A seleção de textos é por critérios científicos, objetivos, é por publicação em revistas de impacto. São esses os textos que são selecionados. Mas o Luciano não teria a menor ideia disso. Gente, ele tá... E os Bolsonaro estão pegando essa coisa do Enem, partindo pro pânico moral. E eu vou adiantar um pouco do que eu vou desenvolver mais à frente do vídeo, mas é porque ele não tem outros argumentos. Ele não tem mais pra onde correr. Não tem o que dizer. E aí dizem... E ficam se pegando nesse tipo de coisa. E ficam passando essa humilhação diante de uma pessoa que entende do assunto. Há uma classificação da produção científica brasileira associada à valorização de cada revista, de cada meio de publicação. Não há seleção de textos científicos que não tenham sido extraídos, e se houver a crítica procede, que não tenham sido extraídos de revistas reconhecidas como, e bem avaliadas como bons veículos da produção científica brasileira. Na área das ciências humanas é reconhecido por todos que não há uma interpretação única ou consensual a respeito dos fenômenos sociais. Há controvérsias e há diferentes linhagens interpretativas da realidade social. Não cabe a mim, como presidente do Bené, avaliar qualquer uma dessas linhagens, mas insistir que a seleção de textos de ciências humanas se baseia em revistas de ciências humanas que são reconhecidas pela comunidade científica brasileira. Independentemente de qualquer consideração a respeito de adesão ou não ao conteúdo das análises ali executadas. O segundo ponto importante é que há textos de divulgação científica, há textos jornalísticos, há textos de diferente natureza que são selecionados para compor a prova. Racismo é crime, feminismo não é uma doutrina, é a defesa dos direitos da mulher. Não me parece que seja doutrinário, mas itens que, de alguma maneira, coloquem em evidência as questões relativas à discriminação racial e à discriminação contra a mulher. Irbito, enfim, acho que é só isso aí. Eu tenho muitas coisas a falar, porque tem muito mais deputados para responder, mas eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo. Obrigado pela contribuição, professor Manuel. Ai, gente, chega a ser... Eu dou risada, mas chega a ser meio constrangedor. E eles estão nessa, gente, deixando muito claro com vocês, eles estão nessa do pânico moral, eles estão nessa de ficar pegando o Enem, a prova do Enem, e ficar nessas questões, fundamentalmente porque eles não têm uma visão de país em relação a... impostos em relação a desenvolvimento, em relação a reindustrialização. Eles não têm, não têm uma visão. Então, a forma de tentar manter os votos é pânico moral, é dizer, estão indo atrás das criancinhas. A mente das criancinhas, esse povo de esquerda maligno está indo atrás deles. Esse é o discurso dos bolsonaristas e essa é a estratégia. O Manuel Palacios foi excelente na resposta, inclusive lembrando que esses professores foram selecionados para essa atividade em 2020, época do governo Bolsonaro. Mas também é importante ter clareza, né? Que o campo progressista precisa não apenas rebater isso, não apenas defender a importância da educação científica e das ciências humanas, mas também ter uma agenda clara em relação a ganhos materiais para a classe trabalhadora, ganhos de direitos sociais e eu diria até com um olhar para além da hiperexploração capitalista. Ele falou ali da hiperexploração no campo e tal. É importante, sim, que isso esteja nos estudos, que isso esteja nas provas, que os jovens brasileiros tomem consciência da hiperexploração porque é uma realidade dos nossos tempos. É uma realidade dos nossos tempos. Assim como é importante que os jovens tenham clareza da ditadura militar e de toda a sua violência, da opressão no passado da escravidão, das opressões que existiram e continuam existindo contra mulheres e contra as pessoas negras, é fundamental compreender o preconceito que existe hoje em relação a toda a comunidade LGBTQI+, que também é alvo de muito preconceito e é fundamental lutar contra isso. E para lutar contra esses preconceitos e lutar por uma sociedade mais justa, a educação, uma educação libertadora, como diria Paulo Freire, é fundamental. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.